Vou assumir, como sempre, um sistema de referência inicial XYZ Centrado no ponto O E eu vou ver o que acontece com um corpo rígido Aqui eu tenho um corpo rígido Esse corpo rígido tem uma massa total Escrito por uma soma de elementos de partículas Então aqui eu tenho uma partícula Ni Essa partícula Mi está em uma posição aqui Ri E esse vetor posição da partícula Mi que forma o meu corpo rígido Eu posso descrever dessa forma Uma componente XY, YI, E, ZI Vou representar o sistema inercial Vou representar esse cara no sistema inercial, esse vetor Eu vou assumir aqui que esse corpo está girando no espaço E uma rotação em um eixo qualquer Então, suponha que esteja girando dessa forma Então, desse eixo aqui, com uma velocidade angular com amplitude ω Essa velocidade angular eu posso escrever da forma Velocidade angular do corpo rígido Esse ω eu vou escrever como sendo uma componente ωx, ωy e ωz Como eu estou tratando um corpo rígido Se eu tenho outra partícula aqui M2 ou M1, por exemplo Qual a velocidade angular dessa partícula? A mesma ω Todas as partículas estão girando com a mesma velocidade angular Porque isso é corpo rígido Quando isso aqui estiver girando Em torno desse eixo fixo Se você fixar o olho nessa partícula Que trajetória que ela vai fazer? Ela vai fazer uma trajetória aqui girando Se eu fixo o olho nela, ela fica girando dessa forma Você consegue calcular a velocidade dessa partícula? Consigo, né? Então, a velocidade dessa partícula VI Dá até para poder você desenhar aqui Vai ser esse vetor VI Então, esse vetor velocidade VI Ele é igual a Verso da origem do sistema, que é zero Mas quem? Como que esse vetor varia em direção e amplitude? Pergunta Esse vetor aqui Varia em amplitude? O tamanho dele muda? Não? Pô, é corpo rígido Não muda Esse vetor muda em direção Então, a velocidade do ponto I é quem? ωI Produto vetorial RI Então, é este cara Produto vetorial Com esse cara aqui Vou assumir aqui também Uma situação bem particular Vou falar que essa origem Do ponto O Que é o ponto O aqui É igual ao centro de massa do corpo rígido Igual ao centro de massa do corpo rígido Note que eu poderia colocar aqui Solidário ao corpo Um sistema de referência Não vou assumir o sistema de referência por enquanto Lá pra frente eu vou assumir Porque vai facilitar a minha vida Fazendo o sistema de referência Solidário ao giro do corpo Por enquanto eu vou fazer tudo Com referência ao sistema inercial Então, eu tenho aqui um sistema inercial Com x, y, z Com uma base i, j, k Centrado no centro de massa Qual é o momento linear da partícula i? O momento linear dessa partícula i Vai ser um vetor pi Mi R ponto i E R ponto i No fundo é isso aqui, né? É a taxa de variação que o vetor posição tem Com relação à amplitude A variação que o vetor tem Com relação à variação de direção Esse pi está aqui, ó Acompanha aqui Qual que é o momento angular total do corpo? O momento angular do corpo rígido Será Com relação ao centro de massa Tomando como referência o ponto O O centro de massa Ele é quem? A soma do momento angular De cada uma das partículas que formam o corpo A gente já fez isso Então eu vou somar O momento angular De cada uma das partículas que formam o corpo Qual o momento angular de cada uma das partículas? É uma soma de 1 até N De quem? Ri Produto vetorial Pi Mas quem que é Pi? Daqui para frente eu vou colocar só somatório Eu sei que todas as somas que eu estou fazendo aqui É de 1 até N grande Quem que é N grande? Número de partículas Que forma o corpo rígido Número de partículas Forma o corpo rígido Então Somatório vai ser Ri Produto vetorial Pi Mas Pi é Mi R.i Mas R.i é quem? Ômega i Produto vetorial com Ri Posso deixar assim? Do jeito que está aqui? Não Por quê? Produto vetorial Tá? Não é um cara associativo Eu preciso definir Colocar o parênteses Para falar Primeiro faça Esse produto vetorial Para depois fazer isso aqui Tá? Se não colocar o parênteses Não está Não está certo Então Você tem que o momento angular total Dá para você descrever Como uma soma De Mi Ri Produto vetorial Ômega Produto vetorial Tá errado aqui Aqui é só Ômega, né? Ômega é o mesmo Para todas A velocidade angular É a mesma Para todas As partículas Tá? Ômega Produto vetorial Ri A velocidade Vi Ômega Produto vetorial Ri A velocidade angular É a mesma Para todo O corpo Tá? Vou tentar obter Uma expressão Para representar Então o momento angular Do corpo rígido Porque vê que eu estou No fundo Parametrizando Ômega Em função De quem? Da velocidade angular Do corpo E do vetor Posição E da distribuição De massa Tá? Vamos desenvolver Essa expressão Para chegar Num resultado E tentar reconhecer O que é Esse resultado Tem várias formas De fazer isso aqui Eu vou fazer Da forma mais simples Possível Que é Produto vetorial Parte a parte Primeiro eu vou calcular Velocidade Ti Então eu sei que Ômega Produto vetorial Com Ri É quem? Determinante De I JK De quem? Ômega Ômega x Ômega y Ômega z Ômega x Ômega y Ômega z Xi Y Xi Que são as coordenadas Do vetor Posição Para escrever O vetor Posição Da partícula Mi Eu tenho Esse resultado Aqui Tá? Que seria A velocidade Da partícula Mi Agora Vou fazer Isso Ri Produto vetorial Com isso Então você Você tem Que? Ri Produto vetorial Do vetorial Ri É igual A Só pra facilitar Um pouco Minha vida Aqui Ó Vou falar Que eu tenho Uma componente De velocidade Xi Então você tem Que o determinante De I J K O ri É Xi Yi Xi E Velocidade É F Xi F Yi E F Xi Fazendo Esse determinante E substituir O valor De Vi Isso aqui Substituir Esse valor Aqui Trabalha Essa expressão Você vai ter Um momento angular Vamos fazer Isso então Um resultado Que eu vou usar Um resultado Que eu vou usar Aqui Na hora que eu substituir É reconhecer O seguinte fato Quanto Que é o Ri O módulo Desse cara Quadrado É quanto? Ó Se você tem Esse vetor Posição Ri A norma Desse vetor Tá Eu faço Via Pitágoras Porque eu tenho As coordenadas Xi Y Xi Aqui Então Isso aqui É quem? Xi Ao quadrado Mais Yi Ao quadrado Mais Xi Ao quadrado De tal forma Que se você fizer Você tem Que Módulo de Ri ao quadrado Menos Xi Ao quadrado É igual a quem? Yi Ao quadrado Mais Zi Ao quadrado Posso fazer De forma Similar Também Que Ri Módulo ao quadrado Menos Yi Ao quadrado É igual a Xi ao quadrado Mais Xi ao quadrado E que Módulo de Ri Ao quadrado Menos Xi ao quadrado É igual a Xi ao quadrado Mais Yi ao quadrado Tá Usando esse resultado Usando o resultado De Vzi Que eu calculei ali Substituindo aqui Você vai ter que O momento angular Deste corpo rígido Tomando como referência O centro de massa O ponto O É quem? Isso aqui Ele tem um componente Em X Um componente Em Y E ele tem Um componente Em Z E Não necessariamente Não necessariamente Ele tá Coincidente Com quem? Com o eixo de Oile Com esse eixo De rotação Não tô impondo Nada Pra ele ser coincidente Se você lembrar Da aula De segunda-feira Eu desenhei Na lousa Dois casos Um caso Onde o momento Angular Do corpo rígido Era o que? Coincidente Com o eixo De simetria Que era O eixo De giro Nesse caso A gente falava Que o momento Angular Se a velocidade Angular Fosse constante Ele não variava Em direção Aqui eu tô Num caso Geral Tá Esse cara Esse vetor De velocidade Varia Esse vetor De velocidade Pode variar Em amplitude Consequentemente O momento Angular Pode variar Em amplitude Pode variar Em direção Então eu tô Num caso No espaço Aqui Suponha Que Você calculou Ele deu Aqui O que você tem Aqui Se você Decompô Esse cara Você tem A componente Dele HOX Uma componente HOI Para uma componente HOZ São essas três Aqui Desenvolvendo Essa expressão Desenvolvendo Essa expressão Aqui Bem Então Se Nós desenvolvemos Essa ideia Então Se a gente Desenvolver Este Produto vetorial Duplo Aqui Calcula a velocidade Calcula o momento Linear E depois Faça Produto vetorial Vetor posição Da partícula I Com o momento Linear Resultado final Geral Para um corpo Rígido É esse aqui Tenho três Componentes Para descrever O momento Angular Momento Angular Direção X Y Z Vocês lembram Que eu falei Que o momento Angular É uma grandeza Física Difícil E estranha Uma das razões O ômega Ele tem uma componente Aqui Em X Ele tem uma componente Aqui Um sentido Em Y Ele tem uma componente Aqui Em Z Ele tem uma componente Em X Uma componente Em Y Uma componente Em Z Pergunta Se você Por um acaso Alterasse A velocidade Angular Da componente Em X Esse vetor Ia mudar A posição Aqui Mas eu vou alterar Só o ômega X Aqui Você alteraria O momento Angular Em qual direção Se você Altera A velocidade De ômega X O senso comum Diz Alteraria Apenas Na direção X Mentira Olha o ômega X Aqui Ômega Ômega X Aqui Tá Ômega X Aqui Ômega X Aqui Você altera Certo Todos os componentes Tá Todos os componentes Ou seja Se você alterar Se você quiser alterar O momento angular Em uma direção Em uma direção Em uma direção Ele é função Das variações De velocidade Angulares Em torno dos Três eixos Porque cada um Dos componentes Depende de ômega X Ômega Y E Ômega Z Essa expressão aqui Ela sinceramente Não está nada Amigável Ela tem muita coisa Ali por trás Alguém está enxergando O que tem ali Em termos de unidade Qual que é a unidade disso De ômega Radianos por segundo Qual a unidade disso aqui Quilograma por Quilograma multiplicado Por metro quadrado Você conhece alguma grandeza Alguma propriedade Que tem como grandeza Quilograma por metro quadrado Momento de inércia de Massa Seria muito mais Amigável Escrever isso matricialmente Dá para escrever isso matricialmente Na diagonal Isso aqui Y ao quadrado Mais Z ao quadrado É RI ao quadrado Menos XI ao quadrado Tá Isso aqui É o momento de inércia Daquele corpo Na direção X Isso aqui É o momento de inércia Daquele corpo Na direção Y Esse aqui É o momento de inércia Do corpo Na direção Z Você já viu isso aí Tá Você já viu isso aí Quando você fez Estática Você viu Figuras geométricas Tá E você calculou Você calculou o momento de inércia De massa Lá você deve ter calculado Só talvez em uma direção Mas um corpo pode Girar em Mais de uma direção Tá Pode girar em três direções Os termos da diagonal Podem ser negativos Tem como ser negativo? Não tem como ser negativo Eles sempre são Positivos Tá No momento de inércia de massa Sempre é uma grandeza Sempre o quê? Positivo Fora da diagonal Fora da diagonal Tem um negativo Fora da diagonal São caras Novos Você nunca ouviu falar Nos termos fora da diagonal Porque fora da diagonal É onde acopla Se os termos fora da diagonal Fossem zero O que você poderia me falar Do momento angular? Não ia depender Em cada direção Das velocidades das outras Certo? Ou seja Você poderia me falar Se você poderia me falar O seguinte Que o ômega HOAX Depende apenas De ômega X Ele vai depender De ômega Y e ômega Z Porque tem esses termos aqui Fora da diagonal O que eu quero fazer aqui É tentar entender O que representa esse termo E esse termo é importante Porque ele acopla O que acontece Com o momento angular Dependendo de outros giros Aqui De outras De outras direções Para não ficar toda hora Escrevendo Somatório E isso Aquilo Eu vou dar nome Para esses caras Como momento De inércia De massa Tá XX Igual a Soma MI YI ao quadrado Mais ZI ao quadrado E YY Vou definir como soma Eu sei que isso aqui É de 1 até N Grande De 1 até N Grande De MI É XI ao quadrado Mais ZI ao quadrado E IZZ YI Mais XI Ao quadrado Estes serão os termos Na diagonal O termo da diagonal Eu vou chamar de momento De inércia De massa Tá Se eu estivesse trabalhando Com uma distribuição Infinitesimal Do corpo Se isso aqui fosse um DM Isso aqui eu ia escrever como Uma integral De R ao quadrado DM Tá Uma integral de R ao quadrado DM Vou fazer isso Tá Mais para frente Quando eu for ver a versão contínua Da expressão Que eu vou trabalhar aqui Por enquanto Os termos fora de a diagonal Eu vou chamar de produto De inércia Onde veio o produto Tem um camarada cruzado Aqui ó XI multiplicado por YI XI multiplicado por ZI Tá Eu estou multiplicando duas coisas Que estão num plano Então eu tenho aqui ó XI YI Eu estou vendo esse plano aqui ó Eu estou vendo Multiplicando esse cara Por esse cara aqui ó Estou multiplicando Essas duas grandezas Aqui Se temos fora de a diagonal Eu vou chamar de Produto De inércia A unidade de produto de inércia Continua sendo Quilograma Multiplicado por metro quadrado Tá Tem Um momento de inércia Produto de inércia de massa Que se repete ali ou não Tem Ó Isso aqui ó É igual a isso aqui Esse aqui ó É igual a isso aqui E esse aqui ó É igual a isso aqui Tá Então Eu vou definir esses caras Com a seguinte notação Vou falar que eu tenho I XY Que é igual a I YX Que é igual a soma De M I X Y Y Tá O índice aqui ó XY Tá associado a O termo que eu estou multiplicando Aqui O I XY É igual ao I ZX Que Será igual A M I ZI XY E I Y XY 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 Igual a I XY Que é igual a soma GMI ZI Y I Então ao todo eu tenho quantos elementos aí De inércia Associados à distribuição de massa Nove Eu tenho os Os três termos Que estão na diagonal Que são os momentos de inércia De massa Na direção X Na direção Y E na direção Z E Seis Produtos de inércia Que são os elementos que estão fora da diagonal Mas no fundo se resume em A Três Porque eles são Iguais São siméticos Definindo esses caras aqui Dá pra montar uma matriz? Dá Dá pra montar uma matriz Tem autor Tem autor Que define O produto de inércia Já com sinal negativo Tá Já com sinal Negativo Tem autor Que já define Os produtos de inércia Já com sinal negativo Eu também prefiro essa notação Ou seja Eu já falo aqui Que eles são Negativos Tem autor Que coloca eles na matriz Que eu vou formar Tá Consequentemente Dá pra escrever a seguinte relação Momento angular Na direção X Momento angular Na direção Y Momento angular Na direção Z Será igual Uma matriz Uma matriz Que tem na diagonal I, X, X I Y, Y I I, Z, Z Na diagonal Tem o quem? Os momentos de inércia de massa Fora da diagonal Os produtos de inércia I, X, Y I, X, Z I, Y, Y, X, Y, Y, Z I, Z, X, Y, Z, Y Multiplicado por quem? Pela velocidade angular do corpo Ômega X Ômega Y Ômega Z Ficou mais amigável? Bem mais amigável do que estava antes Bem mais amigável do que estava antes Então aqui Se você desenvolve A gente tem que HOX Será I, X, X Ômega X Mais I, X, Y Ômega Y Mais I, X, Z Ômega Z E assim por diante Não vou desenvolver os outros termos aqui Tá? Mas aqui está claramente Dá para você ver E observar Que A componente do momento angular Na direção de X Depende Da velocidade angular em X, Y, Z E da Distribuição De massa Que você tem No No corpo Tá? Qual o significado de momento de inércia de massa? Existência que o corpo tem a ter Rotação Tá? Mas além disso Tem um significado Muito próximo Muito parecido Com um paralelo bem parecido Com É Um conceito que você aprendeu em estatística Quando você fez estatística Você aprendeu um negócio chamado Momento estatístico Você tem lá o conceito de Se você conhece uma função Distribuição de probabilidade Qual que é a esperança matemática? É o momento estatístico de primeira ordem Tá? Como que é isso aqui? Se você conhece a distribuição de probabilidade Se você integra Essa função de densidade de probabilidade Tá? Valor médio Se você fizer essa integral A quadrada Você tem que conceito? Conceito de? Variância Ou desvio padrão O que é o conceito de variança Ou desvio padrão? Variância É o momento de segunda ordem O momento de inércia de massa É um camarada de segunda ordem Se você trabalhar na versão contínua É uma integral de segunda ordem Todo momento É uma integral de segunda ordem Então Tudo isso Do ponto de vista matemático É A mesma Coisa Então o momento estatístico de segunda ordem Variância O que representa a variância? Dispersão Dispersão do quê? Em torno de um ponto Que ponto? A média Você lembra quando eu falei pra você Qual a definição de centro de massa? Uma média ponderada pelos elementos infinitais de massa Qual o conceito de momento de inércia de massa então? Dispersão Variação Como que os elementos infinitais de massa Estão distribuídos Em torno de quem? Do centro de massa Ou em torno de qualquer ponto Por quê? Momento de inércia de massa Aqui eu calculei esse momento de inércia de massa Em função do quê? Do centro de massa Você é obrigado a calcular o aumento de inércia de massa Só em função do centro de massa? Você pode calcular ele em função de qualquer ponto Se eu quisesse calcular ele em função desse ponto A O que você faz? Coloca eixos paralelos E usa aqui o teorema Teorema de Steiner Ou popularmente chamado Teorema dos eixos paralelos O que você está fazendo com isso? Você está pegando a média E Transladando É isso que você está fazendo Tá? Então Momento de inércia de massa É uma distribuição É uma variável É como os elementos infinitais mais de massa Os elementos de massa que definem o corpo Estão distribuídos Com relação ao centro de massa Então assim Você tem duas definições Você tem uma definição bem física De resistência que o corpo tem a sua ferrotação E você tem uma definição Matemática Mas física também Ou seja, é uma propriedade De distribuição de massa Que o corpo tem Tá? Uma propriedade de distribuição de massa Que o corpo tem Agora E os termos fora da diagonal? O que que representam os termos fora da diagonal? O que que são esses produtos de inércia de massa? Na verdade Eu posso escrever isso de forma compacta Da seguinte maneira Eu tenho um momento angular Será Uma matriz E Preciso colocar o ponto de referência dessa matriz? Sim ou não? Preciso Porque eu preciso saber Em relação a qual ponto Eu estou calculando quem? O vetor posição Então eu preciso Sou obrigado A colocar o que? Com relação a quem eu estou calculando Ali Isto multiplicado por quem? Pelo vetor Velocidade angular do corpo Como é que você parametriza esse ômega aqui? Em função dos ângulos de Orden Os elementos fora da diagonal Tá? Essa matriz aqui É uma matriz 3 por 3 Eu tenho 9 elementos Na verdade 6 elementos são necessários para descrevê-la Ela tem 9 elementos Mas 6 elementos são necessários para descrever Os elementos fora da diagonal Representam Uma medida de Simetria De um corpo Tá? Representa um grau de simetria De um corpo Qual a situação Que você desejaria Você deseja Encontrar Que você acredita que seria mais fácil trabalhar Quando essa matriz fosse o que? Se eu venho aqui e dou duas matrizes 5 por 5 Uma diagonal e a outra cheia Qual que você prefere trabalhar? Diagonal Matrizes diagonais São muito mais bem-vindas São muito mais amigáveis Do que matrizes que não são diagonais Tá? Bem Se você tiver Com essa matriz Diagonal Os termos fora diagonal São nulos Significa que você está Em uma direção principal De inércia Você está Descrevendo exatamente O corpo nos eixos de simetria Se é que o corpo tem Eixo de simetria O corpo que eu desenhei ali É simétrico? Não Então essa matriz é cheia Conclusão Muito, muito importante Se o corpo For Perfeitamente Simetro Os produtos de inércia São nulos Ou seja Você tem que HOX HOY E HOZ Será Será IX Zero, zero, zero IY Zero, zero, zero IZ Uma situação mais tranquila Porque Momento angular Em X Depende apenas Da distribuição de inércia Que ele tem em X Da velocidade angular Que ele tem em X Tá? Da velocidade angular Que ele tem em X Vamos dar um nome Para essa matriz Tá? Vamos ver Que esta matriz Não é uma matriz Comum Tá? Do ponto de vista matemático É a primeira vez Que você tem contato com isso Essa matriz ali É o que? Um tensor de segunda ordem Tá? Então Essa matriz aqui É um tensor de segunda ordem Conhecido como Tensor de inércia Precisa de nove elementos Seis elementos Como ele é simétrico Para definir Produto de inércia E dos três Elementos na Diagonal Qual é o meu problema Agora aqui? Meu problema agora Eu não estou interessado Em calcular o momento angular Eu estou interessado Em saber o que? O balanço de torque No corpo Eu estou interessado Que esse cara Quando estiver movimentando O momento angular Vai variar Em direção e amplitude Só na base inercial Ele vai variar Se ele varia Em direção e amplitude Por que ele está variando Em direção e amplitude? Qual a razão? Tem o que? Torque Então o que eu tenho Que fazer agora? Eu tenho que derivar E derivar isso aqui Significa derivar O tensor E derivar A velocidade angular Derivar a velocidade angular Nessa altura do campeonato Não é dificuldade Para ninguém Dá trabalho? Dá Se eu tiver três rotações ali Dá trabalho E estou trabalhando em qual base? Aqui eu fiz tudo na base Inercial Vou assumir que Simplificação A massa Não varia com o tempo Se eu comecei o movimento Tem uma distribuição de massa Vou terminar o movimento Com a mesma distribuição De massa Tensor de inércia Do jeito que eu escrevi aqui Varia no tempo? Pensa bem Ele é função de quem? Tensor de inércia Ele é função Dos elementos De massa Que não mudam com o tempo A massa não muda com o tempo Em função de quem? Das coordenadas Ou do vetor posição De cada um deles Vetor posição Representado Semi-inercial Muda? Muda o que? Direção Não muda a amplitude Não muda a amplitude Mas muda a direção Ou seja Se você decidir Derivar isso aqui No sistema inercial Você tem que derivar quem? Tem como eu fugir disso? Exato Se eu derivar isso aqui Solidário ao giro do corpo Solidário ao giro do corpo O tensor de inércia Será invariante Porém Se você derivar isso aí Numa base móvel Você pede informação do que? Variação de direção Preciso compensar Meu grande objetivo É fazer isso Tá? Não vou fazer isso Agora De imediato Por quê? Porque eu tenho um camarada novo Aí Na brincadeira Que é o quê? Tensor Agora Como é que eu transformo um tensor? Vou ter que transformar um tensor? Vou Eu calculei o tensor aqui Representado no sistema Inercial Eu vou ter que calcular o tensor No sistema móvel Vou ter que transformar Como é que eu transformo um tensor? Pergunta também Que é mais básica ainda É por quê que isso é um tensor? O que é um tensor? Tá? Isso eu vou fazer Na aula de quinta-feira Na aula de quinta-feira A ideia é Apresentar O que é um tensor Outra coisa Que eu preciso É Entender É que Mesmo se o corpo For simétrico E você estiver Numa direção principal De inércia Às vezes Se você transforma Para outra base O tensor Deixa de ser simétrico Ou seja Você cria Produtos de inércia Mas causados Pela transformação Desse cara aqui Também é uma situação Que aparece Na grande Grande Maioria das vezes A gente vai estar trabalhando As direções principais De inércia Ou seja A gente vai estar trabalhando Nos eixos principais De inércia Ou seja Nos eixos de Simetria Consequentemente Vamos estar trabalhando Com sistemas Com estrutura Com mecanismos Simétrico É um disco É uma placa Ou seja Tem simetria Só que não se preocupe Porque se você tiver Com um tensor Que não é Puramente diagonal Que não está Nos eixos principais Você consegue Encontrar o sistema De coordenados Para levar Para os eixos principais Como? Diagonalizando A matriz Como você Diagonaliza Uma matriz E mantendo As mesmas características Porque se você Diagonaliza Uma matriz Você vai encontrar Uma matriz Que é Semelhante Você aprendeu Lá em álgebra linear Que uma matriz Semelhante Ela preserva Detriminante Traço Não sei o que É uma coisa Muito importante Ela preserva Os alto Valores Basicamente O problema De alto valor E alto vetor Você pode aplicar No tensor Para encontrar As direções Principais De inércia Ou seja Eixos de simetria Então o que eu tenho Que fazer agora É isso É Falar um pouco De tensor de inércia Definir O que é tensor de inércia Saber Como Diagonalizo Um tensor de inércia Como eu encontro As direções principais De inércia E as tensões máximas E como eu consigo Transformar Um tensor Como eu consigo Pegar um tensor Que está Em uma direção Que está Num sistema Passar para outro De inferences Que está E aí Obrigado.